Em sessão considerada histórica, sexta turma do Superior Tribunal de Justiça exalta a Cruzada Nacional para a qualificação da investigação criminal. A sessão classificada como histórica foi marcada por posições críticas sobre os procedimentos adotados por instituições do sistema de segurança pública e da justiça em relação às diligências investigativas, mas também marcou o que foi chamado pelo ministro Rogério Schietti Cruz de uma cruzada nacional para a qualificação da investigação criminal. Na sessão foram julgados três casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação. Em um dos casos, a polícia mostrou para a vítima a foto do suspeito e depois a convidou para fazer o reconhecimento pessoal em uma cena em que a única pessoa presente para ser reconhecida era a da foto e houve condenação. Já em outro caso, a vítima foi chamada à delegacia duas semanas após o roubo para tentar identificar o criminoso em uma foto. E mesmo afirmando achar o homem parecido, mas não ter certeza se foi ele, foi instaurada a ação penal. E no terceiro caso analisado, a vítima descreveu as características do suspeito e depois o reconheceu por foto. Mas não foi esclarecido quais características seriam essas, nem quais fotografias foram apresentadas e como a foto do réu chegou às mãos dos policiais, já que ele era primário, além de não haver nenhuma outra prova para a condenação. O relator dos casos, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que há o risco de falsas memórias por parte da vítima e a possibilidade de indução pelas falhas no procedimento de reconhecimento. Ele pontuou também que no Brasil estas questões estão interligadas à discriminação racial. Há um componente racial presente em quase todos esses casos, tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em julgamentos anteriores, a sexta turma havia estabelecido que os procedimentos previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. O colegiado se posiciona também no sentido de que, mesmo nos casos em que o reconhecimento siga todos os parâmetros legais, o procedimento, embora válido, não possui força probatória absoluta, de modo que não pode resultar por si só na certeza da autoria delitiva. Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. Nos três casos julgados pela sexta turma, os procedimentos de reconhecimento foram anulados por falta de respeito à lei, com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal.